Salve rapaziada, beleza? Eu tô aqui na cidade, né? Tô na cidade de Little Kitchen. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas é a cidade mais acima aqui, tá vendo? Hell's Kitchen, tá vendo? Cidade mais acima, Central Park lá acima, né? Aí você tem aquele rotatório ali, vai descendo pela 56ª, né? Aqui na 52ª e aqui em cima tem a arma Magno, que é uma melhoria da Magno, né? Ela custa 250 mil dólares. Vamos comprá-la aqui, ó. Primeiramente vamos mostrar a Magno, né? A Magno tá aqui, ó. Ela contém no tambor Seshiro e pra carregar em munição ela tem 36 de munição, né? Vamos fazer aqui um upgrade. É uma arma muito boa, muito boa mesmo, mas curta distância, porque na longa distância ela não é tão eficaz. Nunca pode ir lá, né? Compramos aí, ó. Agora podemos testar aqui, ó, a Piton. Piton, né? Que agora ela carrega 8 tiros e comporta 72 tiros. Quer dizer, é o dobro praticamente de tudo, né? Praticamente, né? Levava 6, agora leva 8. Então, né? Pra 3, pra 3 são 4, né? Então, é 4, 4, 8, tá? Daria como se fosse a contagem total, né? E ela levava 36 de munições, né? O que fica no bolso, vamos dizer assim. Agora leva 72. É uma boa upgrade e uma arma muito boa. Principalmente a curta distância, beleza, galera? Espero que tenham gostado aí. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu, fui!